Temos que vacilar porque o Flamengo tem uma grande equipe, a gente sabe que qualquer erro pode custar caro. É porque já deu pra aprender algumas lições. O Fla-Flu de hoje à noite vai ser o sexto, disputado só em 2020. Teve vitória do Fluminense, empate seguido de pênaltis e três vitórias do Flamengo. Todos esses encontros aconteceram no Maracanã, com direito a um troféu levantado pra cada lado. Na decisão da Taça Rio, melhor pro Fluminense de Muriel nas penalidades. Na final do Carioca, foi o Flamengo de Pedro que se deu bem. Revelado nas laranjeiras, o centroavante já viveu os dois lados do Clássico. E neste ano marcou duas vezes, em quatro jogos, contra o Excludes. Eu acho que todo Clássico, a gente entra mais motivado ainda pra vencer. E nesse do Fla-Flu vai ser diferente, né? Pedro começou jogando as duas últimas partidas. Foi bem, fez dois gols. Mas o rodízio feito por Domi não o garante como titular hoje à noite. Gabigol, que saiu do banco pra ser decisivo contra o Fortaleza, deve estar entre os onze. Bruno Henrique e Pedro Rocha, machucados, desfaltam o Flamengo. O que eu faria era não inventar muito. Eberton Ribeiro, Arrascaeta, Michael e na frente o Gabigol. No banco, várias opções pro Domi, Diego, Vitinho e claro, o Pedro. Enquanto no Flamengo as dúvidas existem por excesso de opções, a falta delas é o problema no Fluminense. Evan Nilson, vice-artilheiro do time, foi vendido pra Portugal. A boa notícia é que Fred testou negativo pra Covid e voltou a ser relacionado. Muriel, recuperado de dores na coxa, será titular no gol. O Dair treinou o time com o Nenê de centroavante e Fernando Pacheco no lugar do Marcos Paulo. Wellington Silva, que foi titular no último jogo, deve ganhar mais uma chance. Levou pro pé direito o Wellington, bateu por um gol! Gol! Fazia tempo que eu não conseguia jogar um jogo assim, tranquilo. Começando, a gente vai pegando confiança e as coisas vão acontecendo aos poucos. Eu optaria por Michel Araújo, Marcos Paulo como um falso 9, caindo pelos lados pra tentar confundir a defesa do Flamengo. É o sexto capítulo de uma rivalidade que não conhece distanciamento.